Nós já estamos acostumados a negociar Bitcoin via corretora ou até mesmo via P2P, fazendo transferência bancária ou até mesmo utilizando aí uma outra criptomoeda. Mas o que você acha de experimentar mais de 300 opções de pagamentos para realizar essa tarefa? Epa, meninas, chanel! Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E para você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar a bodega desse sino para receber todas as notificações dos nossos cursos, sorteios, promoções, tutoriais, notícias e muito mais. Aproveita e deixa nos comentários desse vídeo qual assunto você gostaria de ver aqui no canal ou qual criptomoeda você gostaria que eu avaliasse. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês novas possibilidades para negociar suas criptomoedas. Eu estou falando aqui de mais de 300 possibilidades. E o serviço que possibilita isso é a Paxful, uma empresa americana que surgiu em 2014. Ela foi fundada por Ray Youssef e Arthur Shabak. No início, a empresa se chamava Easybits e passou a ser chamada de Paxful em 2015. E hoje já conta com 4,8 milhões de usuários, sendo que 12 mil desses usuários são vendedores confiáveis. Você também pode criar sua reputação lá na Paxful e se tornar um vendedor verificado. A proposta desse serviço é conectar pessoas do mundo inteiro que queiram negociar Bitcoin ou Tether via P2P. Oferecendo mais de 300 formas de pagamento, que pode ser transferência bancária, depósito em dinheiro, PayPal, Skrill, Neteller, outras criptomoedas e até mesmo o vale-presente do iTunes e da Amazon. Pelo que eu estou vendo, dá para negociar praticamente tudo que a minha imaginação permitir. Será que eles aceitam gato como forma de pagamento? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link com todas as formas de pagamento. Recentemente, a Paxful anunciou a construção da 4ª Escola Africana lá na Nigéria, financiada por eles. E eles têm uma meta de construir 100 centros de educação e tudo financiado com Bitcoin. Então, esse aqui é o primeiro vídeo da série Paxful que nós vamos lançar aqui no canal. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como criar essa conta na Paxful, como validar ela e como deixar ela uma conta segura. Eu vou fazer esse processo pelo computador, mas é possível também você fazer pelo celular, porque o aplicativo da Paxful está disponível para Android e para iOS. Então, sem muita enrolação, bora conferir esse tutorial! Então, pessoal, finalmente chegamos aqui no site da Paxful.com. E ele tem a sua versão em português. Atualmente, duas criptomoedas que estão disponíveis nesse serviço é o Bitcoin e o SDT, que é o Dollar Tether. Mas essa primeira parte do tutorial é sobre criar e validar a conta. Então, nesse momento, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como você vai fazer isso. Então, o primeiro passo é clicar aqui em criar conta. Aí você vai colocar o seu e-mail e a sua senha. E aqui em eu tenho código de indicação, vai colar o código. Esse código que vai estar na descrição do vídeo. Faça isso, por favor, para apoiar o nosso canal. E aí clique aqui em criar conta na Paxful. Arraste esse negócio até encaixar a pecinha do quebra-cabeça ali. E coloque um código que foi lá para o seu e-mail. Vamos acessar o e-mail agora. Ok, recebi esse e-mail aqui. Coloquei o código e agora está confirmando. E pronto, já criei a conta. E agora é preciso validar, verificar essa conta para a gente poder negociar Bitcoin e Tether com mais de 300 formas de pagamento. Então, vamos aqui. De início, eles escolhem o nome de usuário para você. O meu está aqui. Ok, Lionfish. Ok, Leãofish. Que loucura é essa, cara? Eu vou clicar aqui em configurações. Vou na setinha, configurações e eu posso mudar o nome de usuário. Vou colocar aqui. Vou e-pa. Ainda aqui no nome de usuário, a gente pode colocar uma foto. Vamos trocar aqui. Enviar uma imagem. Vamos selecionar uma imagem do computador. Eu vou colocar essa daqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a segurança na nossa conta. Nunca esqueça que esse é um passo muito importante. E nós vamos acessar isso aqui em segurança. E vamos ativar o 2FA para que nenhum problema venha a acontecer com a nossa conta. Vamos selecionar aqui a opção de Google Authenticator ou Alt. Você pode usar um desses dois aplicativos. Aqui no nosso canal, nós temos vários vídeos explicando como baixar esse aplicativo. Como ter segurança nas suas contas. Então, vamos clicar agora aqui para exibir o QR Code. Vai exibir o QR Code. E aí, eu vou acessar o meu aplicativo do Google Authenticator. E vou fazer a leitura desse código de barras. Já estou aqui com a Paxful. E o código que eu tenho que colocar aqui é 915174. E aí, eu clico em atualizar a autenticação de dois fatores. Então, essa autenticação de dois fatores foi ativada para login. Toda vez que eu logar na minha conta agora, além de ter que colocar o e-mail, colocar a senha, eu tenho que colocar um código também que está no meu celular. É uma camada extra de proteção a autenticação de dois fatores. Também é possível ativar uma autenticação de dois fatores para enviar criptomoedas. Mas você pode colocar o Google Authenticator também. Pode colocar SMS ou nenhum, que é menos seguro. Tem autenticação de dois fatores para liberar criptomoedas. Eu recomendo você deixar todas essas opções ativadas. Sem a minha conta verificada, os limites, eles ficam assim. Eu estou aqui com um limite de R$ 5.648 para compra e venda. E R$ 5.648 para envio. Então, para aumentar limites, você vai verificando a conta. Agora que nós já estamos com a nossa conta protegida, com a segurança ativada, vamos para o processo de verificação. Vamos verificar o telefone. Vamos clicar em verificação de telefone. E aqui, meu amigo, nós vamos colocar o número de telefone da nossa conta. Meia, meia mole, meia mole, meia dura. Tanto bate até que fura. E clica em confirmar. E eu recebi um código de confirmação aqui. E eu recebi um código via SMS. E eu vou pegar aquele código que eu recebi lá no Torpedo e clico em enviar. Pronto, telefone verificado. Agora vamos para a segunda etapa. A verificação de identidade. Então, eu vou escolher qual é o tipo de identidade. Passaporte, carteira de habilitação, documento de identidade. Eu vou usar uma carteira de habilitação. E vamos clicar em iniciar processo de verificação. Lembrando que todo esse processo aqui também é possível ser realizado no celular. E aí você pode ir fazendo tudo lá em tempo real. Eu estou fazendo no PC, que é para o tutorial ficar mais aberto, mais bonitinho aqui para vocês. Então vamos aqui, ó. Carregue o arquivo. Vamos bater uma foto da parte da frente da carteira de motorista. E aí eu vou clicar em selecionar arquivo. Vou selecionar a foto da minha carteira de motorista. Verificar foto, confirmo. Agora vem a parte de trás da carteira de motorista. Vamos selecionar o arquivo. Seleciono ele e clico em confirmar. Agora tem a etapa facial. A etapa facial é a seguinte. Eu vou ter que colocar o meu rostinho bonito aqui para confirmar que realmente eu existo. Agora a verificação de identidade está em análise. Vamos aguardar essa verificação. Pode levar... Ó, identidade verificada. Levou, sem mentira nenhuma, 5 minutos e a identidade foi verificada. Agora vamos para a próxima etapa. Que é a verificação de endereço. Clicando aqui. Então vamos preencher todos os dados aqui. Estado, endereço, CEP, cidade. E aqui em cima você vai selecionar qual é o tipo de documento. Se é uma conta de telefone, uma conta de serviço público, água, luz, um extrato bancário, uma fatura de cartão de crédito. Eu vou selecionar aqui, ó. Fatura de cartão de crédito. Ok? Vamos fechar aqui. Tem que estar tudo bem enquadradinho, bonitinho assim. E vamos clicar em iniciar verificação de endereço. E aí eu vou fazer o upload da foto da fatura. Clicando aqui em upload files. E clico em continue. E agora a verificação de endereço está em aprovação. Notem aqui, pessoal, que só verificando a minha identidade, já aumentou para 56 mil reais. Mas compre, venda e o envio aqui de criptomoedas. Eu acredito que isso já deu a ser suficiente. Mas depois de verificar o seu endereço, é possível fazer uma verificação de vídeo. Então essas verificações, ó. Se você não tem nenhum nível, você não pode fazer nada. Agora se você tem e-mail e telefone, mil dólares. Identidade verificada, 10 mil dólares. Endereço verificado aumenta para 50 mil dólares. E aqui, ó. As negociações também aumentam sem limite. E uma análise mais aprofundada, que é a do verificação de vídeo, que é a última etapa lá. É para quem faz negociações superiores a 50 mil dólares. Então quando você já verifica a sua identidade, já tem um bom limite. Agora, quando depois que tem a verificação de endereço, vão até dar um refresh aqui. Ainda está em confirmação. Já esse limite aumenta aí para 50 mil dólares. Vocês viram como é fácil criar, proteger e validar nossa conta na Paxful? Então, meus amigos, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal da série Paxful. Onde eu apresentei esse serviço para vocês. E também vimos aqui como criar e validar a nossa conta e como manter a segurança dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição desse vídeo vai ter um link para você clicar aí. Não se esqueça de colocar o meu código. Mas o link vai direcionar vocês aí para o negócio já preenchido. Não vai precisar digitar nada. No mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela presença. E pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Até lá, pessoal.